Aqui de volta com mais um vídeo, eu sou José Alves e você está aqui no canal Pássaro Eletrônico. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal. E eu peço que você deixe o like aqui no vídeo, já no começo do vídeo, para você não correr o risco de esquecer. É importante demais para que o vídeo seja, então, alcançado aí por outras pessoas que também se interessam por esse assunto. O assunto de hoje, vou dar aqui algumas dicas sobre alto-falante no encarte de pássaros. Vou te falar sobre os principais pontos que eu vou abordar nesse vídeo. E já também vou falar sobre a potência e quantos umes esse alto-falante precisa ter. Vou falar também se esse alto-falante, ele precisa estar dentro de uma caixa de som ou se ele pode ser um alto-falante solto. E vou falar também sobre aonde deve colocar este alto-falante para ensinar o seu pássaro. Quantos alto-falantes, presta atenção, quantos alto-falantes você precisa para encartar o seu pássaro. Depois de haver listado esses pontos, em primeiro lugar, é independente se você utiliza alto-falante de silicone ou se você utiliza alto-falante de papelão. E é fundamental dizer para você que mais importante, se o seu alto-falante é de silicone ou de papelão, é se este alto-falante, ele foi fabricado para reproduzir voz. Existe no mercado diversos alto-falantes para diversos fins. E no mercado você vai encontrar alto-falante que é para reprodução de voz. É esse que você precisa utilizar para o encarte dos seus pássaros. Falando nisso, também é importante dizer que esse alto-falante não precisa ser um alto-falante muito forte. Não é necessário que esse alto-falante seja um alto-falante muito grande ou com alta potência. Pelo menos 5 watts e pelo menos 8 humens, para que ele seja adequado para esse fim. E sobre o alto-falante estar dentro de uma caixa ou não, vai depender do seu objetivo. Se você gosta daquele pássaro com a voz mais cheia, com a voz mais robusta, aí sim você precisa colocar o alto-falante para que ele venha melhorar a sua arcústica dentro de uma caixa ou de madeira ou de plástico. É ideal que essa caixa seja apropriada para alto-falante, uma caixa própria para alto-falante. Por isso que o alto-falante dentro de caixas arcústicas, ele tem uma voz mais robusta. Quando você faz o uso do alto-falante fora da caixa, simplesmente o alto-falante solto, a voz fica um pouco mais afinada, porque o som se distribui com mais facilidade. É importante falar para você que o som se propaga de baixo para cima. E normalmente os pássaros, a grande maioria, ele tem os seus ouvidos curvados para baixo, para que assim ele possa então absorver o som. Então chegamos à conclusão que esses alto-falantes, ou dentro de caixas ou fora de caixas, ele precisa estar sempre na parte de baixo, ou seja, embaixo na última prateleira, para que fique bem didático, sempre no fundo, na parte do fundo da gaiola, para que o som se propague de baixo para cima e o seu pássaro escute bem aí o áudio que está sendo transmitido por este alto-falante. E outra coisa que eu não mencionei, mas é muito bom falar para você, presta atenção nesse detalhe, a altura do som. Não há necessidade de você aumentar muito este som. O pássaro normalmente ele ouve, a grande maioria deles, 30 vezes mais que nós seres humanos. Ou seja, você já começou a escutar, o teu pássaro está escutando 30 vezes mais que você. Pensa por esse lado e aí você vai entender que não há necessidade de aumentar muito o áudio para ensinar o seu pássaro a cantar. Presta atenção, essa é a parte mais importante deste vídeo. Eu quero que você se atente para isso. O alto-falante, ele precisa ser uma única fonte de som transmitindo para o pássaro que está aprendendo em um único ambiente. Nunca, em tempo algum, você deve colocar dois alto-falantes ou mais dentro de um mesmo ambiente no qual você está ensinando o seu pássaro a cantar. É de suma importância você entender. Se você reproduz o som em dois alto-falantes ao mesmo tempo, o teu pássaro, ele vai escutar esse som com delay. E assim ele vai se confundir e não vai entender as notas que estão sendo tocadas. Porque diferente de nós seres humanos, o pássaro escuta de acordo com a frequência que o áudio está sendo transmitida. E se tiver duas frequências iguais, vai confundir e esse pássaro não vai aprender. Então, é de suma importância que em cada ambiente onde você está ensinando um pássaro, você precisa ter apenas um alto-falante tocando. Ou dentro de caixa de som, ou o alto-falante solto, a depender do seu gosto pessoal. Dito isso, eu quero dizer para você que estes pontos é fundamental para que você alcance o sucesso aí no encarte com os seus pássaros. Quero pedir um favor para todos vocês aqui, amigos criadores. Divulgue este vídeo nas suas redes sociais, no Instagram, aí nos grupos de WhatsApp dos amigos. E eu quero agradecer aqui pela sua audiência. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Um forte abraço e até um próximo vídeo.